Sucesso 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 Ô nós pode ir sem sentimento E a vida continua Essas minas são taratas Elas que é fuder na rua Elas perde, machuca, machuca DJ Dian Coco copia, não Jabara Elas perde, machuca, machuca Esse macho Um mais um é dois Dois mais um é três Tô comendo a minha amante Minha fiel e minha et Intel Mais um é dois Dois mais um é três Comina minha mente, a minha filha, me vi a escala Um mais um é dois, dois mais um é três Comina minha mente, a minha filha, me vi a escala Oi, é da puta aí, quero putaria, quero, quero bacana Quero putaria, quero, quero bacana Quero, quero putaria, quero, quero bacana Como deu gostoso, dentro do palho do mal Ela quer pão, ela quer varela, ela quer pão, ela quer varela Poma, poma, vagabunda, poma, 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 vagabela Poma, 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 vagabunda, poma, 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 vagabunda Pode ver com a trângula, que hoje eu tiro o seu estresse Pode ver com a trângula, que o Andra Beat tira o seu estresse Depois do pack, vai rolar o Mac Depois do pack, vai rolar o Mac E depois do Mac é met, é met, é met, é met E depois do Mac, vai rolar o Mac E depois do Mac E depois do Mac Devear o Mac услx um in é